Hello, maravilhosa! Tudo bem? Eu sou Fabiola Santana, seja muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar as minhas últimas comprinhas da Shein. Eu comprei blazer, tá tudo aqui, gente, ó. Comprei blazer, comprei calça, esse colete que eu estou aqui já é um spoiler, tá? Então, se você quer saber tudo sobre os blazers que eu escolhi, as calças e as minhas últimas escolhas, vem comigo que você vai adorar. Só tem coisa linda! Bora lá! Já vou começar, gente, com essas duas peças que eu estou vestida, inclusive. Esse daqui, ó, é um shortinho, tá? Que eu comprei na Shein e eu vou deixar foto, gente, de tudo aqui do lado, tá? Esse aqui que eu estou arrumando é porque... Deixa eu tirar esse colete. É porque o cintinho dele, ó, tá vendo? Fica caindo, ó. E aí isso me incomoda, sabe? Eu fico botando pra trás, mas enfim. Gente, então, a primeira peça que eu quero mostrar é esse shortinho aqui preto. Eu vou aproximar um pouquinho, o quanto der, pra ela aparecer aí, ó, aí. Tá? Ó, esse shortinho, gente, na foto ele tá a coisa mais linda, mas pessoalmente eu fiquei um pouco assim, porque o tecido não é tão bom, tá? É aquele tipo de tecido que parece borracha, sei lá, não sei dizer, tá? Mas olha, tirando isso da questão da qualidade do tecido, eu amei o modelo, amei o corte, eu acho que ele vestiu super bem. O meu é tamanho P, tá? Ó, ele tem essa costura aqui na frente, ele tem esse corte mais assim, parecido com saia, o que valoriza muito o corpo, ó, de lado, tá? Eu adorei o caimento dele, de bumbum. Adorei o caimento dele, é a única, não, tem bolso, eu sinto muita falta de bolso. Então, assim, o caimento dele é lindo, mas realmente o tecido deixou a desejar, eu esperava um pouco mais, tá? E, mas olha, não vou devolver e vou usar super, porque pra eu bater e usar todo dia e tal, super me atende, apesar de não ser um tecido assim lá, que a gente ama, que a gente, né? Enfim. E é isso. E o colete, gente, que eu estava usando também é uma das peças que eu adquiri agora, tá? Vou vestir ele aqui, ó. Bom que eu já tô provando, né, gente? A gente ganha tempo. Esse colete aqui, ele é conjunto da calça que eu vou pegar agora pra te mostrar, mas antes eu quero falar desse colete. Gente, sério, o tecido desse colete é su... Desse conjunto, porque é um conjunto de calça com colete, é surreal de bom. Eu acho, se eu não me engano, o nome é crepe de seda. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Porque o toque é macio, igualzinho uma seda, gente, sério. E olha, ele tem esses bolsos fake, o corte dele é super moderno, ele é mais croppedzinho, não é de cumpridão. Eu tô apaixonada por essa peça, eu amei, ó, de costas, tá? De frente. Eu realmente tô apaixonada. Agora eu vou colocar a calça pra mostrar. Então, segunda peça que eu comprei foi esse conjuntinho, né? É uma calça mais pantalona com esse coletinho, que eu estou apaixonada. Comprem de olho fechado enquanto ainda tem no estoque. Porque, sério, a qualidade desse tecido aqui, impressionada. Vou deixar uma foto aqui do lado, de corpo inteiro, tá? Pra vocês verem o caimento dessa calça, gente. Sério, é muito maravilhoso esse tecido. Não, não tem explicação. Assim que eu peguei, que eu encostei nesse tecido desse conjunto, eu corri no site pra ver se tinha de outras cores. E tinha o rosa clarinho, mas antes tinha também um, tipo, um off-white. E eu queria comprar o off-white, mas ele esgotou. Então, agora eu só tenho o rosa. E o rosa não me interessa, é uma pena. Porque, com certeza, eu compraria. Porque essa calça é surreal de perfeita, tá? Ela tem um caimento, ela ficou um pouquinho grande em mim, tá? Ela é a P, e ainda assim ficou um pouco grande. Mas nada que um cinto não resolva, tá? Então, assim, olha, sério. Isso daqui, gente, é uma peça super fina, super chique. Eu acho que vale cada centavo. Não é uma peça muito baratinha, não, tá? Mas, assim, olha, uma das melhores compras que eu já fiz no site da Shein. Foi esse conjunto e o conjunto de terno verde. Vou deixar uma foto do vestido aqui com ele também pra vocês verem. O tecido é bem similar. Eu suspeito que é um crepe de seda, porque o toque dele é super macio. E, gente, olha, é muito perfeito. Agora os dois, ó, de costas e de frente. Nota 10 mil pra esse conjunto aqui, com certeza. E a próxima peça que eu já quero mostrar é esse blazer. Ele tá um pouco amarrotado. Eu até tentei passar ele ali, mas ele não passou muito bem, não. Enfim, tá? Gente, comprei esse blazer porque eu acho que é uma cor muito versátil, né? Assim, combina com tudo. Você joga por cima de roupa colorida ou de roupa neutra. Eu acho que ele é uma peça, assim, que é muito versátil pela cor, né? É tom de pele, ó. Se você parar pra olhar, o tom é o meu nude, vamos dizer, né? E não está na minha cartela de coloração pessoal essa cor, mas eu consigo jogar um blazer desse estilo aqui em cima de qualquer cor. Inclusive de qualquer uma que esteja na minha cartela pessoal, de coloração pessoal. Então, é isso. E só que tem um porém. Ele tem esse tecido, deixa eu aproximar mais aqui. Ele tem um tecido muito molengo, sabe? Assim, ó. A lapela dele é molenga, então, assim, ela não fica, né? Aquela coisa encorpada, bonita. Mas o telo em si é muito bonito. É... Eu gostei. Eu acho que na foto da modelo ele tá muito bonito. Vou deixar aqui do lado, tá? Então, assim, mas eu tô pensando que eu também achei ele um pouquinho grande pra mim, sabe? Enfim, mas eu tô... Não tô querendo devolver, não. Porque eu acho que essa cor aqui é muito curinha. Eu acho que eu vou aproveitar bastante. Eu vou vestir ele aqui pra vocês verem. Como que eu... Por que que eu tô falando que eu achei que ficou um pouquinho grande? Esse aqui é o P e não existe o PP. Então, ou eu fico com esse ou realmente eu devolvo, né? Então, ó. Ó, a manga ficou grande, tá vendo? Tampando meus dedos. Aqui, ó. Ele é aberto, ele tá super grande em mim. Sério. Ele é aberto, ele tá grande, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ficou grande. A verdade é essa, que ele ficou grande. Mas quando eu fecho ele... Quando eu fecho ele, ele tem o botão aqui, né? Aquele botão de segurança. Agora, ele é um terno muito bem feito, tá, gente? Ele é todo forrado. É só eu é que realmente achei que ele ficou, tá vendo? Eu achei que ele ficou grande em mim. E esse é o P. Então, gostaria da sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou do terno caque. Se você acha que eu devo devolver, se você acha que ele tá realmente grande ou não. Olha. Enfim, é isso. E aí, eu achei que aqui, ó, tá vendo? Ele ficou grande. Não teve jeito. E aí, quando eu faço assim, cruzo os braços e tal, o ombro tá super certinho, não tá grande. Ou então, às vezes, tá meu modelo dele, que é mais oversized. Eu não sei. Não sei dizer. Gente, não tô em dúvida, gostaria realmente da sua opinião sincera pra me ajudar com esse blazer aqui. Mas, eu vou montar um lookinho, vou deixar passando aqui do lado, um lookinho com short. Porque esse blazer mais compridinho, ele fica muito lindo pra ser usado com um short. Com shortinho, com bermudinha. Então, eu vou montar um lookinho, vou deixar passando aqui do lado pra vocês verem. Como que fica lindo com esse terno assim, mais alongadinho, com shortinho. Não que fique feio assim, porque eu vou dar um exemplo. Esse blazer com essa calça pantalona, tá? E um cinto aqui, gente, fica muito chique também. Se fosse o cinto da cor do terno, seria melhor. Mas olha como que fica legal, fica super estiloso também. Com um salto bem alto, uma calça pantalona, tá vendo? Ó. Fica super fino, super elegante. Então, pro frio, eu posso colocar casacos por baixo, entendeu? Casacos mais grossos e jogar ele por cima pra completar, sabe? Tipo um corta-vento, um cobre-leito, que chama, né? E eu acho, assim, super elegante. Sério. A única coisa, realmente, é porque eu tô achando que ele tá um pouquinho grande pra mim. Então, especialistas aí de moda, de plantão, que estejam assistindo esse vídeo, por favor, deixe seu comentário aqui sobre esse bendito blazer. Devolvo ou não devolvo? Comenta aqui embaixo, por favor, tá? E eu já vou pegar a próxima peça. Próxima peça, gente, que eu comprei foi essa calça caramelo de caneladinho. Daquele tecido caneladinho, né? Assim, quando eu vi a modelo com essa calça, eu achei ela deslumbrante. Mas eu achei que ficou grande também, em mim. Ela é P, não tem PP. Olha, mais uma vez eu quero a opinião de vocês. Assim, um cinto resolve, né, gente? Só que assim, aqui também fica largo, aqui fica largo, faz papo, você entende? Enfim, tô na dúvida. Olha, de costas, se fosse assim, ela ia ficar perfeita. Eu posso mandar apertar também, né? É uma opção, ela chega ajusta na região das cinturas, percebe? Mas assim, eu adorei. De bumbum, ela é super linda, tá vendo? E é uma cor maravilhosa. E ela é cotele, eu vou aproximar bem. Ó, tá vendo? Cotele. É um tecido ótimo pra usar no frio, porque é mais quentinho, né, gente? Então... E outra coisa também, eu comprei pra usar junto com o terno caque. Que não sei se deu bom, porque o terno tá grande, a calça tá grande, tá tudo muito grande. Então, eu não gostei muito dos dois juntos, né? No mesmo look. Mas tudo bem, não tem problema. Porque eu posso usar separado, né? Isso daí é... Ó, achei que ficou tudo muito grande, muito over, calça over, blazer over, né? Você não acha? E aí é isso, gente. Eu acho que dá pra passar ela assim mesmo, desse tamanho. Gostei bastante, vou usar muito horrores. Com certeza, absoluta. E... Tem mais duas, mais três peças ainda. Não sai daí, não. Próxima peça, gente, é essa calça aqui. Quando eu vi essa calça no site, eu falei, nossa, que calça linda, porque ela fica armada, né? E eu não tinha lido na descrição da peça. Quando eu vi que era de PU, que é tipo aquele material que imita couro, né? Eu fiquei assim, enlouquecida querendo pra mim. Porque, cara, sério, olha que luxo essa calça. Essa calça é muito chique, gente. Ela vem com esse cinto, tá? Tem esse bolso aqui de costas, olha como ela é linda. Eu adorei, ela tem essas pregas aqui, ó, que fazem um molde bonito, tá? Eu adorei. Vou deixar aqui do lado passando o videozinho do look completo em pé pra vocês verem também a parte de baixo. Eu dobrei a barrinha pra ficar mostrando mais, assim, o sapato. Gente, eu tô muito encantada com essa calça. Eu vou chegar de pertinho pra vocês verem. Olha isso, gente, isso é muito lindo, cara. Olha isso. Claro que a gente sabe que essa peça, né, gente, PU, eles vão esfarelando, né? Vai fazendo aqueles trenzinhos. Mas eu vou fazer o possível pra conservar ela, porque eu estou apaixonada por ela. Próxima peça, gente. Ah, meu queridinho, olha esse blazer. Eu vi, tá, umas meninas que fizeram o vídeo desse blazer e eu fiquei enlouquecida querendo testar. E aí eu pedi pra mim, claro, óbvio, você tinha alguma dúvida? Eu não tinha. E aí eu pedi ele pra mim. Gente, esse blazer, ele é simplesmente perfeito. Ó, ele ficou o comprimento certinho pra mim, tá vendo, ó? Quando eu estico a mão, ele levanta. Quando eu desço, ele fica aqui na altura do meu dedão, tá? Onde começa meu dedão aqui no meu ursinho. Então, essa é a altura perfeita, tá? Ele também é um modelo mais alongado. Esse daqui ainda é mais alongado do que o kaki, né, do que o blazer kaki. E sério, ele é pesado, ele é estruturado, ele é perfeito. Não tenho outra palavra pra descrever. Ele também tem bolso aqui, ó, tá? Só tem que abrir. E eu também comprei pra usar com essa calça de PU. Olha que elegância, gente. Meu Deus, fala sério. É muito fino, é muito chique, é uma peça muito chique. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem o tecido. São tramas, né? Tipo assim, se você enfiar qualquer coisa aqui, puxa uma linha. Tem que tomar bastante cuidado. Mas olha essa combinação desse PU com essa blusa branca e esse blazer. Olha que elegância isso daqui. É muito chique. Nossa, eu amei esse blazer. Amei, amei. Ele é quase um sobretudo, gente. Olha pra você ver. Ele bate quase no meu joelho. Então, isso daqui, qualquer blusa de gola que eu ponho aqui por baixo, uma base toda preta com uma bota off-white. Aí fica muito perfeito. Fica muito, muito chique, muito fino. Sério. Apaixonada. Ele também, ó, fecha aqui a butoa, fica confortável. Posso usar blusa grossa por baixo. Ó. Tá vendo? Nossa, ele é deslumbrante. Por fim, eu comprei essa calça aqui de malhar. Sabe aquela calça que tem aqueles desenhos assim? Vocês conseguem ver? Ó. Que ela tem uns desenhos aqui na perna, texturas e não sei o quê. Eu comprei uma toda preta. Tá vendo? Eu não vou vestir, gente, porque eu acho que não precisa, mas eu vou deixar a foto. Ela tem a bunda desse jeito aqui, ó. Gente, isso daqui deixa a bunda linda. Eu achava super brega, mas depois que eu vesti ficou lindo. Vou deixar a foto bem aqui do ladinho, tá? De frente e de costas, de bumbum, pra vocês verem. Só que é o seguinte, vocês podem ver o tamanho, né? Gente, eu pedi tamanho P, só que, cara, sério, assim, ela serve. Ela entra. Mas ela entra rasgando. Então, tipo assim, é muito difícil de vestir, porque ela é muito apertada. Eu visto PPP, então, eu achei pequena. Então, não compre P, mesmo se você for magrinha. Assim, eu tenho essa região aqui um pouquinho mais peito e barriga, assim, meu quadril também é grande. Se você for bem minhãozinha, você pede a P, mas se não, você pede a M, porque a modelagem é muito justinha, muito apertada, tá? Então, assim, mas eu adorei. Ela não é transparente. Veste super bem. Eu gostei bastante. E já comprei outra. Gente, e o vídeo foi esse? Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo qual look você mais gostou. E também comenta aqui embaixo as peças que eu achei que ficaram grandes. A calça marrom e o blazer khaki. Comenta aqui o que você achou. Se você achou que ficou grande realmente. Se a lorota nóia minha. Pode ser também, né, gente? Você sabe como é que é. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal. Eu falo muito de maquiagem. Meu canal é sobre maquiagem. Mas agora eu estou falando um pouco sobre posicionamento. Sobre estratégia de imagem. Pra você melhorar a sua imagem. E aí, por isso, eu tô fazendo mais vídeos de look. De comprinha de coisas da Shein. Porque eu estou comprando realmente. Porque eu estou mudando o meu estilo de vestir. Então, por isso, eu tô precisando realmente investir. Em roupas que sejam mais estratégicas. Pra imagem que eu quero passar no momento que eu estou vivendo. Então, faz diferença, gente. Eu vou aplicar primeiro em mim. Pra depois ensinar pra vocês. O pulo do gato. Você vai ter o caminho todinho. Prontinho. Só pra você replicar aí. Na sua imagem. Na imagem que você quer passar. Então, já se inscreve aqui no canal. Pra você acompanhar tudo. Porque vai ter muito conteúdo sensacional vindo por aí, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Guerreira! Juntas nós somos mais fortes, não é assim? Eu sei que é. Um beijo no coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!